A Escola do Legislativo será inaugurada pela Câmara Municipal de Lima Duarte na quarta-feira com aula inaugural do ex-vereador e ex-presidente da Câmara do Município, Dr. Paulo Afonso Vieira. O evento deve ter a participação da banda de música da cidade, além da presença de autoridades políticas locais e regionais. Segundo o vereador e atual presidente da Câmara, Josimar Campos, a instituição tem o objetivo de oferecer à equipe técnica e à sociedade suporte e treinamento para o exercício das atividades legislativas e administrativas, além de qualificar profissionais, ampliando a formação deles em assuntos da Câmara. Parabéns aí, pessoal Lima Duarte na Zona da Mata Mineira!